É a hora da estreia do É Proibido Mentir! Esse é um jogo que todo mundo vai comentar no almoço da firma, na manicure, na escola. Vocês estão vendo essas cadeiras aqui atrás de mim? A gente vai sortear cinco pessoas que vão sentar nessas cadeiras. Cinco não, quatro, porque eu vou jogar junto com vocês. Porque aqui a gente faz isso. Não foi você que falou que o apresentador tem que fazer as coisas. Eu vou jogar. Exatamente, tem que participar. Uma das cadeiras é minha, certo? E quem sentar nessa cadeira não vai poder mentir. Tem que falar a pura verdade e responder perguntas que podem ser muito cabeludas ou não. Hulk Magrelo, você é o responsável por escolher as pessoas. Eu quero aquele mosaico muito bonito ali no telão. E a hora que você sentir aquela vontade de apertar o botão laranja, você aperta. E a pessoa que parar no mosaico vai tomar uma cadeira. Hulk Magrelo, vai! Primeira pessoa. Lens! Senta na cadeira! Azará! Pode ir! Vamos para a próxima, Hulk Magrelo, vai! Próxima! Vamos lá! Hulk Magrelo sentiu, bateu. Quem será? Quem será? Fabiola Gadelha! Tome uma cadeira! Vamos lá! Mosaico! Quem será? Quem será? Hulk bateu! Será que é o... Eu falei com a torcida da morteira. Vem pra cá, Santana pode tomar sua cadeira. Vem, rapaz, vem. Vamos para o mosaico de novo. A gente quer ver o comendador aqui hoje. Eu sou bem, eu sou bem! Pergunte direitinho. O comendador falando a verdade. Será que é? Juliana Salilomba! Cadê ela? Você tá se escondendo? Como você é ridícula! Você não pode fazer isso comigo. Você é ridícula! Eu vou casar! Eu sei! Você não pode mentir, vai ter que responder a verdade. Juliana Salimene, tome outra cadeira! Ó, eu vou tomar aqui a posição da bancada e vou participar também. Eu vou fazer a pergunta, vocês respondem. Não precisa falar nada, não precisa explicar. A gente só quer a verdade. se eu já ou eu nunca. Ou seja... Pode nem justificar? Não precisa. Não precisa. Eu vou fazer a primeira pergunta. Alguém aqui já acordou ao lado de alguém que não sabia o nome? Espera. Essa é a pergunta. Quando eu falar já, todo mundo levanta a placa. Só quando eu falar já. Só quando eu falar já, hein? Lembra, eu vou lembrar a pergunta. Lembrando, galera, quem senta aqui nessa cadeira hoje não pode mentir. É o nosso novo jogo do Legendário chamado É Proibido Mentir. Cada um tem uma plaquinha e eles podem... E essa plaquinha tá escrita aqui, ó. Assim, ó. Eu nunca e eu já. Então tem que responder assim, hein? E só pode falar a verdade. A pergunta é... Respondam só quando eu falar já. Alguém aqui já acordou ao lado de alguém que não sabia o nome? Ei, Carnaval da Bahia, Lá, Santana... Ó, não... Ninguém... Ninguém responde. Só quando eu falar já. Já. Júlio Salimene nunca, Léo Santana nunca. Eu já vou explicar. Não precisa. Eu acordei do lado de um funcionário novo no ônibus. Eu não sabia o nome. Eu, no ônibus, contrataram um iluminador novo lá, eu não conhecia. Olha a turma dele. E aí tinha um cara que eu não conhecia do meu lado. Aí eu não posso defender. Claro que você não pode, você não estava no ônibus. Você entendeu? Bom, faltou a minha resposta. Eu falei que eu ia jogar porque estava na fogueira com todo mundo. Isso é ao longo da vida. É ao longo da vida, exatamente. Ao longo da sua vida inteira. Se você acordou ao lado de alguém que eu não lembrava o nome. Sinceramente, hein? Não pode mentir. Ah, bom! Lendo. Olha. É ao longo da vida, né, gente? São muitos carnavais da Bahia, Léo Santana. Eu falei a verdade e agora eu quero ir para a próxima. Eu também falei a verdade. Gostei de ver, Léo Santana mentiu. Próxima. Não mentir, não mentir. Próximo para você. Ele perguntou o nome antes. Alguém aqui já soltou um pum e fingiu que não foi você? Tipo, muito. Não, só ele não pode mentir. O tempo todo. Todos os dias. Ai, que vergonha. Quem nunca, né? Quem namorou? Quem nunca? Eu sempre coloco a culpa no Felipe. Vamos lá. Próxima. Alguém aqui. Já ficou pelado na praia de nudismo? Já. Rabo de arraia, não. Fiquei com medo de assustar o povo. Ah, vamos levar ela na praia. Vamos, vamos levar. Sato. A Juju o Brasil inteiro viu, né? Vamos lá para a próxima. Alguém aqui. Já riu da piada do chefe quando ela não tinha graça? Já. Ai, Marcelo Rezende. Ah, meu filho. Juju Salimena quer dizer que você nunca veio para me agradar, então. Porque se for ruim, eu falo. Você sempre me achou engraçado. Tipo a Suzy, entendeu? Tá bom. Próxima. Responda só quando eu falar já, hein? Alguém aqui já fez sexo no avião? Só quando eu falar já, hein? Essa risada. O Léo Santana deu uma baixada de cabeça. Tá pensando muito. Só quando eu falar já. Três. Dois. Um. Já. Quando você deu aquele sorrisinho, o Léo Santana... Você era sincero. Dá para ser sincero? É para ser sincero. Muito bem. Uma salva de palmas aqui para os nossos convidados que responderam a verdade. Enfrentaram a cadeira da verdade e é proibido mentir. Eu quero agradecer demais a prensa de vocês. Obrigada. Estou aqui. Karina, obrigado, meu amor.